E hoje, em Brasília, os novos oficiais generais das Forças Armadas se apresentaram à presidenta Dilma Rousseff. A solenidade de apresentação dos oficiais generais recém-promovidos foi no Palácio do Planalto pela manhã. Autoridades, amigos e as famílias dos militares assistiram à cerimônia. A presidenta Dilma Rousseff felicitou os recém-promovidos e lembrou da responsabilidade que todos passam a ter em defesa do país. Ao ingressarem no mais alto círculo da carreira militar, nossos almirantes, generais e brigadeiros passam a ter diante de si elevadas responsabilidades com a defesa da pátria. Estou segura de que os senhores sempre encontrarão o caminho da sabedoria e da sensatez na lida com os múltiplos e complexos desafios que enfrentarão a partir de agora. Em seguida, a presidenta Dilma Rousseff participou da cerimônia de cumprimentos de fim de ano aqui no Clube Naval de Brasília, que esse ano foi realizada pela Marinha do Brasil. A cerimônia ocorre todos os anos e segue um critério de revezamento entre as Forças Armadas. Este ano, coube a Marinha organizar o evento. A presidenta Dilma cumprimentou os oficiais generais das três forças, além de integrantes do Ministério da Defesa. O comandante da Marinha destacou as ações de inclusão social do governo federal e lembrou o apoio que as Forças Armadas têm recebido para desenvolver trabalhos nas regiões mais distantes e carentes do país. Transcendendo as atribuições quanto à vigilância e à proteção do território e das fronteiras terrestres, do espaço aéreo e da Amazônia Azul e águas interiores, estamos conscientes da nossa responsabilidade social, o que nos leva a atuar nos mais remotos rincões da nossa terra para fazer chegar às comunidades carentes e geograficamente isoladas o imprescindível apoio institucional. Já a presidenta Dilma Rousseff agradeceu os serviços que as Forças Armadas prestaram ao país em 2013. Lembrou as atividades estratégicas dos militares nos grandes eventos que o Brasil promoveu, como a Copa das Confederações e a Jornada Mundial da Juventude. Nossos militares estiveram de prontidão em todas as cidades da Copa das Confederações, contribuindo para a segurança do torneio. Na Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, proporcionaram aos fiéis e a toda a população um ambiente seguro para a calorosa acolhida que nós, povo brasileiro, demos ao Papa Francisco. Ainda durante a cerimônia, a presidenta Dilma falou da preocupação do governo com o fortalecimento da política industrial de defesa no que se refere a aviões e navios. Dilma Rousseff destacou ainda as conquistas que o país vem alcançando na área do petróleo, principalmente no campo de Libra, que, segundo a presidenta, vai alavancar a indústria naval no país. Libra vai precisar de 12 a 18 plataformas. Cada plataforma usa, em média, uns 5 navios. Então, é uma demanda muito pesada sobre a nossa indústria e daí a importância da nossa marinha. Nós vamos criar uma indústria e vamos ser uma das maiores indústrias de produção de equipamentos e navios do mundo.